Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu Ruth e por Deus iniciou a geração Que obede Gessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias o Filho de Deus O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração Com o amor sublime viveu Ruti e por Deus iniciou a geração E obede Gessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu Foi chamado, foi chamado para ser profeta Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias o filho de Deus O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida Envia meu Senhor a tua bênção Que me satisfaz e enriquece Envia o teu fogo poderoso Atende meu Senhor a minha prece Vem me envolver no teu amor Vem me pôr tuas mãos de valor Livra-nos do caminho do mal Não há outro Deus igual Amado Pai Celestial Estou fechado, estou fechado Com meu Deus estou fechado Deus estará sempre ao meu lado E todo mal está dominado Estou fechado, estou fechado Jamais serei um derrotado Jamais serei um derrotado Estou fechado com meu Deus Com Jesus estou fechado com meu Deus Com Jesus estou fechado com meu Deus Hoje o teu poder vai operar O surdo ouvirá e o mudo falará Deus faz o milagre acontecer Deus faz o milagre acontecer Amado Pai Celestial Amado Pai Celestial Estou fechado, estou fechado Com meu Deus estou fechado Com meu Deus estou fechado Deus estará sempre ao meu lado E todo mal está dominado Estou fechado, estou fechado Jamais serei um derrotado Estou fechado com meu Deus Com Jesus estou fechado Estou fechado Estou fechado, estou fechado Estou fechado, estou fechado Com meu Deus estou fechado Deus estará sempre ao meu lado E todo mal está dominado Estou fechado, estou fechado Jamais serei um derrotado Estou fechado com meu Deus Com Jesus estou fechado Estou fechado, estou fechado Com meu Deus Com Jesus estou fechado Estou fechado, estou fechado Com meu Deus Estou fechado, estou fechado Construindo-vos de��ça Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos para a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do amor de Deus É o fogo do Espírito Santo 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 Que vem te ajudar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta na vitória Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus, é o nosso pai, é o criador O seu poder é lindo, vem para nos furar Vem para fazer milagres e maravilhas vai conferir Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta na vitória Estou vendo uma chuva de bênção Estou vendo uma chuva de bênção Estou vendo uma chuva de bênção Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres O mestre que opera milagres E vamos todos dar a volta na vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Vem encontrar com Deus Vem entregar sua vida Tua palavra permanece no céu Tu és um Deus fiel Venha falar com Deus Ele o guiará no caminho Todas as coisas obedecem ao Pai Você não está sozinho Venha crescer em Deus Venha toar seu canto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma Deus nosso Criador Deus nosso Salvador Vem, ó Espírito Santo Vem, ó Espírito Santo Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória Deus de honra e de glória Esse amor não tem fim A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma Deus nosso Criador Deus nosso Salvador Venha, ó Espírito Santo Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória De glória e de glória De glória e de glória De glória e de glória Sua fé Sua fé Atravessa o deserto Guia o caminho certo Da salvação lhe alcançar Sua fé É santo compromisso Com quem jamais será omisso Se a ele você clamar Pela fé Pela fé Seu a guerra Abraão herdou sua terra Abraão herdou sua terra Em você se cumprirá Pela fé Pela fé Moisés deixou de vez Já foi dito Olhe Jesus é o veredito A justiça em que acredito Esse Deus que é tão bonito Sua fé É tudo isso Sua fé Faz você subir o monte Faz você chegar a fonte Ela o faz perseverar Sua fé Estremece o inimigo Deus é o seu maior amigo A fé tem poder a curar Sua fé Atravessa o deserto Guia o caminho certo Pra salvação lhe alcançar Colhe Pela fé Pela fé Que se anda Que se pensa Que se planta O que é seu já está escrito Na palavra já foi dito Colhe Jesus é o veredito A justiça em que acredito Esse Deus que é tão bonito Sua fé É tudo isso A justiça em que acredito A justiça em que acredito Tem a vida Namorada do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente Consagra-se Tenho olhado Tenho olhado a sua promessa Mais fiel Deus Meu Deus Santo e milagroso Senhor Jura as minhas feridas E derrame em mim Tuas bênçãos Lá do céu Com seus anjos o judeus me cercará, nenhum mal a minha casa chegará, em momento algum eu serei ferido, pelo derramar do seu sangue fui remido, como um vaso novo fui refeito, a boa obra em mim, o meu pai tem feito, tudo o que eu peço com a minha fé, realizado por jesus de nazaré, deus meu deus, grande e poderoso, entrego a ti a minha vida, quero ser o teu filho mais fiel, deus meu deus, santo e milagroso, senhor pura as minhas feridas, e derramem-me em tuas bênçãos, lá do céu, deus meu deus, grande e poderoso, entrego a ti a minha vida, quero ser o teu filho mais fiel, deus meu deus, santo e milagroso, senhor pura as minhas feridas, e derramem-me em tuas bênçãos, lá do céu. Dizeram que você não conseguiria Falaram que a luta você perderia Seja forte porque Deus é fiel Ele tem todo o poder na terra e no céu A ordem divina é pra você avançar No nome de Jesus você vencerá Seu momento de luz e de poder chegou Não pare a vitória, Jesus conquistou Avance, 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 avance Que a sua batalha está a ganhar Avance, 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 avance A ameaça de mal é só manha Avance, 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 avance Tome forte do que é ser Seja otimista e nunca desista A vitória Deus já me deu Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá O Senhor habita na sua casa Ele o protege com as suas asas Não ouça o que os ímpios pensam Tome forte da sua atenção Deus vai cumprir Tem você a promessa Seja firme e não tenha pressa A ordem do céu é pra você assumir Então põe o inimigo pra fugir Avance, 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 avance Que a sua batalha está ganha Avance, 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 avance A ameaça de mal é só manha Avance, 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 avance Tome forte do que é ser Seja otimista e nunca desista A vitória A vitória Deus já me deu Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Creia nele e você vencerá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloca nestas mãos o Teu poder. Pai, Te ofereço, Te apresento as minhas mãos. Pai, eu Te peço, vem curar-me e libertar com Teu poder. Deus poderoso, Criador do céu e da terra, além de Ti, um outro Deus não há. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Cura, salva, liberta os Teus filhos de todo o mar. Cura, salva e tudo vai dar certo no final. Pai, Te ofereço, Te apresento as minhas mãos. Pai, eu Te peço, coloca nestas mãos o Teu poder. Pai, Te ofereço, Te apresento as minhas mãos. Pai, eu Te peço, vem curar-me e libertar com Teu poder. Deus poderoso, Criador do céu e da terra, além de Ti, um outro Deus não há. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Deus poderoso, Tua misericórdia é grande, igual a Ti não houve e nunca haverá. Em comunhão com Deus eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar Santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Pois vindo de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti Jesus. Domingo eu vou encontrar a ti Jesus. Domingo eu vou encontrar a ti Jesus. É impossível, com Jesus, com Jesus, amém. Basta Ele mandar a tempestade parar, da tormenta Ele te livrará. Em seguro Ele te deixará, com Ele a caminhar sobre as ondas do mar. E tu não irás afundar, pois Jesus te segurará. Glória ao Senhor, Deus de amor, Deus de poder. Amém. 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 Esse Deus é o Senhor do bem. Amém. Amém. Esse Deus é o Senhor do bem. Nada é impossível, pra Jesus, pra Jesus, amém. Nada é impossível, em Jesus, em Jesus, amém. Nada é impossível, com Jesus, com Jesus, amém. 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 Senhor do bem, amém, amém, esse Deus é o Senhor do bem. Senhor do bem. Senhor do bem, amém, amém, esse Deus é o Senhor do bem. Senhor do bem, amém, 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 amém. Senhor do bem, amém. Senhor do bem. 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 ventos, olhando o firmamento que a gente vê passar a vida que se move o fruto que se come o pão que alimenta a mão que nos sustenta, o amor que mata a fome a graça do Senhor criou a noite e o dia a graça do Senhor nos enche de alegria na chuva que refrescam que enche rios e lagos da água nasce a vida o homem que trabalha o Pai que abençoa o Pai que abençoa multiplicando os peixes purificando o coração a forma disso tudo nós somos do milagre o bater do coração nós somos do Senhor a perfeita criação nós somos do Senhor a perfeita criação a perfeita criação a perfeita criação nós somos do Senhor a perfeita criação a perfeita criação a perfeita criação o Senhor nos enche de alegria na chuva que refrescam que enche rios e lagos da água nasce a vida o homem que trabalha o Pai que abençoa o Pai que abençoa multiplicando os peixes purificando o coração a forma disso tudo nós somos do milagre o bater do coração nós somos do Senhor a perfeita criação a perfeita criação nós somos do Senhor a perfeita criação nós somos do Senhor a perfeita criação a perfeita criação nós somos do Senhor a perfeita criação a perfeita criação você viu o que que Ele falou com você hoje? hoje Ele procurou cuidar particularmente de você hoje Ele procurou falar pra você ei não preocupa com mais nada não eu estou contigo simplesmente pense igual eu penso hoje Ele falou assim ó e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai te trazer uma glória enorme ah e essa glória a partir de hoje vai ser eterna Ele está falando pra você assim esse sofrimento seu não vai durar muito tempo não eu estou contigo Ele está falando pra você assim essa aflição sua acaba eu só estou esperando você me aceitar na sua mente eu só estou esperando você pensar em mim o dia todo parar de pensar em dinheiro marido filho eu só estou esperando você ter um relacionamento comigo porque senão eu não vou poder fazer nada porque não temos nenhuma ligação como que eu vou poder te defender se eu ainda não sou o seu marido como que eu vou te entregar a sua causa se eu não sou o seu advogado como é que você vai vencer uma batalha se eu não sou o Senhor dela então assim filho fica difícil se todas as vezes quando é pra trabalharmos junto você separa de mim se todas as vezes que é pra você contar comigo você procura outras pessoas se quando é pra você confiar você está duvidando se quando é pra você louvar você está xingando blasfemando falando mal quando é pra você agradecer você está pedindo quando que virá minha glória na sua vida essa mensagem de hoje está falando isso essa mensagem de hoje ele está falando assim eu nunca te esqueci não mas eu queria tanto que você lembrasse de mim porque que as coisas passam e você acha que eu afastei de você porque você me pede algo e eu te entrego e você esquece de mim é como se ele dissesse porque você só sabe aquilo que eu ainda não fiz e você não me devolveu a glória de tudo que eu já realizei na sua vida ele está falando com você mude se arrume pra mim vista melhor roupa pra mim passe o seu melhor batom pra mim quando abrir os seus lábios que eu seja o seu primeiro pensamento do dia quantas das vezes eu tirei toda aflição do seu dia mas no final dele você nem me agradeceu no final dele você nem disse obrigado Jesus agora quando as coisas estão mal você procura ajuda todo mundo quando eu fecho as portas pra aqueles que podem te ajudar e eles não podem mais te ajudar aí você lembra de mim mas você percebe que eu nunca disse não pra você quando você me ouviu não era pra sua alma não se perder mas logo eu te entreguei a benção logo eu mudei aquela situação eu só não fiz do jeito que você queria porque o jeito que você queria era mal o jeito que você queria não era bom e eu optei fazer do jeito que eu faço porque eu sou o senhor e não mudo agora você eu nunca consegui te conhecer porque dentro da igreja você está sorrindo está bem apesar que às vezes dentro da igreja você acha que eu estou demorando demais a falar com você às às vezes você fica preocupado porque você tem um tanto de coisa para fazer lá fora sendo que eu já fiz todas para você eu só vou te entregar toda boa obra eu já realizei porque você não faz o que eu estou te pedindo eu só quero que você confie em mim é isso que essa palavra falou hoje hoje Deus falou com cada um de nós hoje Deus ele tratou de forma particular você que estava cansada pensando em desistir desistir de que se você até agora não fez nada tudo foi ele que fez não tem como você desistir de algo que o próprio Deus está fazendo na sua vida às vezes o nosso coração é tão duro fala com ele através das suas lágrimas hoje fala abre o coração derreta na presença dele talvez você não tem palavra não precisa não fala com lágrimas deixa todas saírem porque ela sabe falar com ele e não enxuga elas não deixa que ele mesmo venha enxugar não tenha vergonha a gente só enxuga uma lágrima quando temos vergonha e não queremos mostrar para alguém que não estamos chorando mas na verdade nós estamos chorando já há muito tempo há muito tempo que estava carregando essa dor há muito tempo que tinha algo que nos separava dele a gente sabia que as coisas não estavam bem e não era financeira não era com ele o que estava que não estava bem não era o casamento era com ele era com Deus será que há essa possibilidade de amar o nosso marido a nossa esposa mais do que ele será que é isso que ele merece foi o seu marido que morreu na cruz por você foi a sua esposa que morreu na cruz por você foi será que o sacrifício dele é menor do que o sofrimento com seu marido a sua esposa te traz que uma falta de dinheiro te traz o sacrifício dele está acima de tudo ele já te mostrou que o mundo não acredita em você mas ele ele nunca te deixou agora em voz bem baixa só você e ele agradeça ele por tudo agradeça agradeça ele fala obrigado agradeça baixinho e alguns de vocês o espírito santo vai querer falar também com ele agradeça ele em línguas bem baixinho você já fez isso então deixa ele fazer com você agradeça ele porque é uma honra é um prazer nós estarmos servindo Deus tão grande um Deus tão maravilhoso esse que enxuga suas lágrimas agora e diz mais uma vez no seu ouvido eu te amo eu te amo 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 te amo